Você é uma das pessoas que estão reivindicando aqui hoje, o que você tem que falar sobre essa mobilização? Rapaz, nós estamos procurando o nosso direito, por causa que a prefeitura que ela fez, isso aí não se faz com ninguém não, fechar o lixo sem avisar ninguém, fazer do jeito que fizeram. Nós perguntamos tantas vezes, o secretário mesmo, quando ia fechar, quando ia fechar, o que ele dizia, não tem prazo, não tem prazo, não tem prazo. Aí quando chega lá essa semana, fecha o lixo de uma hora pra outra, trata a gente que nem cachorro. O que fizeram lá, o que fizeram lá não se faz não, por causa que tem mais de 100 famílias que trabalham lá. Se fosse fechar o lixo, tudo bem, fechava, agora chegava assim com 6, 7 meses de antecedência, dizia, olha minha gente, é o seguinte, vai ser obrigado fechar o lixo, tudo bem, fazia uma reunião, todo mundo se entendia, nós ia fazer o medo de arrumar um negócio, agora não, chegaram lá de repente, ninguém sabia de nada, chegaram de repente, disseram, olha, a partir de hoje o lixo tá fechado, trataram a gente nem cachorro, agora nós, todo mundo não tem o que comer lá, a pessoa não vai ter o que comer pra semana, porque não arrumou dinheiro, tem gente que paga aluguel, tem gente que tem seus filhos pra dar de comida, eu mesmo tô com meu filho doente dos dois olhos, a única assistência que ela disse que pode dar é cadastrar, os pessoal que não pode, na Bolsa Família, pra receber 124 reais, outros 130, outros 140, pra pessoa passar um mês comendo, será que a pessoa vai aguentar passar um mês com 140 reais? Não pode, e outra coisa, ele disse que a cooperativa, que nós dessa entrada, pegar a assinatura dos catadores, pra dar entrada na cooperativa, se essa cooperativa for sair, vai ser daqui a sete meses, e será que nós vamos aguentar? Sete meses sem comer, sem pagar as dívidas, sem pagar água, sem pagar energia, sem pagar bujão, não existe negócio desse. A bolidação é por causa que a gente quer que a prefeita faça alguma coisa por a gente, porque a gente sobrevive do lixo, 25 anos que eu trabalhei dentro do lixo, que eu vivo dentro do lixo, eu trouxe meus filhos com 5 anos de idade, criei eles dentro do lixo, quando é agora, fecha o lixo assim de repente, quando a gente procurava solução, vai fechar o lixo quando? Não tem hora, não tem hora. Era pra fechar, disse que era pra fechar no começo desse ano, agora, de 2017. Quando foi, de repente chegaram e quando é que vai fechar assim, deixaram a gente de mão, não, ela tem que fazer alguma coisa por a gente, que a gente tem o bujão, tem os netos pra dar de comer, uma a mais, a primeira coisa que ela fez, foi cortar a água da gente, a gente, se quiser tomar água de carro pipa, tem que comprar, viu, é 80 reais um carro d'água que a gente tem, tem que tirar do lixo, e aí, como é que a gente vai viver agora? Sem água, sem comida, sem bujão, sem água, sem luz, sem nada. E os filhos da gente vai ficar comendo, a gente vai ficar comendo, e a barriga da gente também, como vai ser? Será se ela vai trazer comida pra gente, será se a gente for pra casa dela, pedir um bocado pra comer, será se ela vai dar? E ela não vai dar, ela vai botar os cachorros em cima da gente, que ela já botou, que ela fez da gente um cachorro, viu? Ela não fez nada por a gente, até a comunidade de lá precisa de uma coisa, que é uma coisa que ela não faz. Todo mundo, todo prefeito faz alguma coisa por as pessoas, ela nunca fez nada, até as casas da gente, a gente mora em barracos, vai sair a casa de vocês, vai sair a casa de vocês, e nunca fez nada por a gente, nunca. Diga assim, ela nunca foi a visitar nem onde a gente mora. Por quê? Porque ela tem dinheiro, a gente somos pobres, mas não é assim, não. Estamos aqui, eu estou aqui com um cadastro de 140 pessoas, porque não teve condições de vir o restante que ficou lá. Todo descartador que precisa do lixo, de imediato, de uma hora pra outra, foi fechado o lixão, sem nós ser comunicados, sem ter algum recurso pra pagar nós, não falaram nada. E de repente, fecharam o lixão, só chegaram lá e comunicaram que o lixo estava fechado, as coletas já vinham pra aqui, e nós, como é que vai ficar? Aqui mesmo está em grupo de 140 famílias, fora o restante que ficou lá. Nós queremos uma posição da prefeita, que ela vai poder fazer por nós, sobre, a partir de sábado, nós já temos que pagar o nosso débito, nós temos que comer, nós temos que beber, nós temos que vestir, e daí, então, nós não temos nenhuma solução. Então, nós queremos saber da prefeita, que tirou imediato, sem avisar a nós. Eu quero saber dela de que nós vamos sobreviver. Se era do lixão, eu sou o mais novato de lá, tenho 16 anos, tenho cinco filhos que sobrevivem de lá, fora as outras famílias, todos eles aqui têm filhos, todos eles, não tem um aqui dentro que não tenha filho. Nós queremos saber da prefeita, ou de qualquer órgão, do meio ambiente, seja lá de quem for, o que der, o que vier com a solução para nós, será bem-vindo, que seja com salário, seja básica, que dê para nós se manter e manter o nosso filho. Queremos solução, querem 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 solução, Queremos solução!